Cá pra nós, galerinha? Esse prédio azul é um prédio muito especial, não é não? Desde que a família Prata se mudou daqui, muita coisa já aconteceu. Eu nem acredito que eu fui aceito na escola de jovens cientistas. A gente ficou com medo do apartamento 333 ficar vazio. Mas logo chegou o Max com seus pais. Nós percebemos que você tem um grande também. E não bastasse a novidade, ainda teve a inauguração da cantina do seu Tomatinho. Que maravilha, filho meu! E até o afilhado do seu Tomaldo, o Toby, apareceu por aqui. Quem gostou foi a Berenice. Uns chegam, outros se vão. Que nem o Pico e o Tomatini que foram embora pra Itália. Mamma mia! Ainda tem a Solzinha, né minha gente? Bye bye, prédio azul! Ela foi pros States morar com o pai dela. Olha, Santinha, como eu sinto saudade. Pelo menos a florzinha, a sobrinha da Cici, chegou pra alegrar nossa casa e o prédio azul. Ô garota danada de esperta! Eu já tenho informações, mas quem te esquipa um de queijo? A dona Rúbia, a mãe da Berê, tá chegando. E eu ouvi dizer que ela tá grávida. A Berenice é que vai ficar feliz, né? Irmã? Alguém me perguntou se eu queria? Além dessa gente toda, ainda temos mais dois novos moradores. O Zeca e a mãe dele, a dona Laila. Olha, acho que a gente vai fazer bons amigos nesse prédio, hein, filho? Ai, o prédio azul e seus moradores. Vem aí a nova temporada de Detetives do Prédio Azul. Estreia dia 17 de maio, 7 da noite.